Oi pessoal, tudo bem? Olha quem está aqui no meu canal hoje. Amoso e maravilhosa. Amoso o quê? Se vocês não conhecem, eu vou deixar todas as redes sociais aqui, todos os links para você seguir. Essa linha maravilhosa aqui, mas eu duvido que vocês não conheçam. E conhece, gente. E eu trouxe ela aqui porque é ela que esse sotaque maravilhoso, ela vai me dizer como que ia ser uma influencer digital na Bahia, num local em que a gente não tem a mesma quantidade de eventos que tem aqui em São Paulo, né? O pessoal fala muito na conexão São Paulo-Rio. E ela tem muitos seguidores, gente, mas ela pode ter muito mais sucesso. Ah, parece, né? Jogador e o pai. E eu quero saber coisas que são as dificuldades, né? Porque tem muita gente que provavelmente não conhece você lá. E qual que são as dificuldades? Todas. Assim, gente, pra quem não sabe, eu sou de Salvador, capital da Bahia. É capital da Bahia? Qual é a Bahia? Eu sou de Salvador, gente, Bahia, Bahia da Gema, assim. E lá em Salvador é muito difícil você ser influenciadora digital porque não tem essa cultura de influenciadora digital. Rio de Janeiro e São Paulo sempre teve a frente, assim. Eu falo na questão da tecnologia, na questão das coisas mesmo. Por exemplo, o iPhone começa a vender primeiro aqui e depois a vender na Bahia. Essas coisas, assim, que realmente acontecem. Pode ser mínimo, mas realmente acontecem. E quando eu comecei a ser influenciadora digital, eu falei... Eu não via tantos riscos, assim. Não via tanto impedimento porque eu achava que tudo era flores, né? Aí quando eu resolvi que ia virar uma profissão, que eu fui vendo lá em Salvador, não tem evento, não tem evento. A gente não faz evento. Quer dizer, não é que não tenha. Acontece, tipo, em janeiro acontece um, em fevereiro, em abril, acontece outro. Aí depois vem outro. Essas são eventos, assim, muito distantes. Não são iguais em São Paulo. Aqui em São Paulo, vocês sabem, os produtos lançamentos de cabelo, de maquiagem, isso aqui, não. Lá, quando tem um evento de cabelo é muito raro. E só a L'Oreal, que já fez lá, e também uma marca que é baiana, mas outras marcas não fazem. E assim, a gente fica sem conteúdo. Não sem conteúdo, de fato, mas a gente fica sem saber as novidades. Aí quando a gente vai saber, nossos seguidores que contou pra gente. Não é porque a gente tava lá com as marcas. Pra fazer trabalho, meu Deus do céu, Jesus. Eu tenho que agradecer a Deus todo o trabalho que eu já fiz e que eu vou fazer. Porque é de Deus mesmo. Porque a gente não é vista lá. Parece que colocam um lençol em cima da gente. Ai, vai esconder as baianas. Porque aqui em São Paulo tem muita influenciadora digital, boa, graças a Deus. Eu acho que as minhas aqui são muito boas. Admiro o trabalho das minhas aqui, do Rio também. Só que eu admiro o trabalho das baianas também. Das pretas, das baianas, das gemas maravilhosas. E a gente, às vezes, não tem espaço no mercado. Porque as empresas, parece que fez aquele ciclo lá. Eu vou trabalhar com as minhas de São Paulo e vocês são ordeias. Rio, Rio, São Paulo. Fora que ela tem aquele enfrentamento, né? Tem gente que tem preconceito com o nosso sotaque. Tem gente que realmente não gosta de sotaque. Ah, é baiano de sotaque, não sei o que. Então, não chama baiano. Tem gente que acha que porque ela é mais quente. Por exemplo, eu vou falar de uma base. Eu vou ter que falar a verdade. Tipo, olha, é uma pele aliosa, o sábado é quente e a base derrete. Aqui em São Paulo minhas bases não derretem. Porque aqui é frio. Aqui é mais frio, né? Aqui é mais frio. Mas até os correios pra chegar lá na Bahia, às vezes, é mais demorado. Porque é mais longe. Então, demora muito pra chegar os produtos lá. E pra encontrar, pra fazer trabalho, eu acho também que é mais complicado. Meio que eu acho que as empresas eu fico procurando. Hoje em dia, realmente, tem empresas que entram em contato comigo. Mas eu acho que é decorrendo os contratos que eu já tive. Eu já trabalhei com marcas grandes, como o Salon Line. Hoje em dia eu trabalho com a Embeleze. Então, as empresas ficam de olho assim. Ah, deixa eu ver quem é que tá no time da Salon Line. Vou mudar pra esse kit. Vou ver quem tá no time da Embeleze. Mas assim, quando a gente não é nada na fila do pão. E até eu me considero assim. É muito difícil das empresas procurarem a gente. Aí, a gente meio que vai cair na sua princesa. Já bateu várias vantagens de assistir do canal. Mesmo com o contrato. Bate vantagens de assistir do canal. Porque eu acho que acaba não crescendo em números. Porque querendo ou não tem aquela ideia. Quem não é visto, não lembrava. Se você não é visto com outras blogueiras que são mais suístas. Se você não é visto falando de marcas boas. De marcas influentes. Você cai no esquecimento. Não é porque querendo ou não. Vocês querem ver o conteúdo que às vezes a gente não tem condição de passar. Sua questão da logística de não ter evento. O que você acha também que é dificultoso no trabalho como influenciadora? No seu estado. No meu estado. Eu acho que é muito dificultoso também a questão de concorrer. Acho que a concorrer é muito grande. Porque tem poucas meninas. Fala que números não tem a ver com a questão de maturidade ou de influência. Porque tem blogueira que tem 5 mil inscritos. E que influenciam muito mais do que eu. Que tem 30 mil no Instagram. Tem blogueira que tem 1k. E que influenciam muito mais do que eu. Que tem 60 mil. Então não tem a ver com números. Tem a ver com influência. Agora tem marca que realmente. Eu chego a dizer que é leiga. Para não dizer que é burra. Não quero procurar números. Que procurar números. Olha assim. A Marfim tem 100 mil inscritos. Se eu vou chamar Marfim. Não vou chamar Rose. E aí você não sabe quem está influenciando mais ou menos. Eu acho que cabe essa pesquisa. Cabe chegar a ser uma influenciadora. E ter um tato melhor. Um tato negar. E qual seria o mundo mais próximo do ideal hoje? O mundo mais próximo do ideal hoje. Eu acho que seria o mundo em que tivesse mais unidade. Eu acho que mais empatia. Assim entre as blogueiras. Porque está faltando gente. Se você ficar achando que. Ai. Blogueirinha postou foto. Você quando. E sabe. Aí tudo assim. Mentira. Está faltando empatia. Então eu acho que. Falta ter mais empatia. Falta ter mais. Aquela vontade de ajudar o outro. De indicar. Dizer assim. Seu vídeo não está legal. Estou estourando a luz. Volta uma softbox mais longe. Ajudar com coisas técnicas. Fazer críticas construtivas. Te dizer assim. Olha. Eu ia conseguir. Isso. Através disso. Então tenta também. Eu acho que falta essa questão de se ajudar. Eu acho que empatia é a palavra. Eu acho que não é dinheiro. Não é as marcas investirem mais. Claro que é. As marcas investirem mais. Representatividade. Porque a gente não tem quase representatividade. Nenhuma. Cadê as blogueiras pretas. As blogueiras 4C. Blogueira gorda. Cadê os gays. Não tem. Só tem só. Aquelas blogueiras com aquele traço europeu. Mas é carteada. Então deixa lá. E as mais retintas. As mais cresças. A gente não é nada. É mais difícil. A gente só gravando. Só gravando. Gasta da energia. E é importante as colabes. Porque quando você traz para o seu canal. Uma pessoa por exemplo. Que é de outro estado. Então a Rose. Ela vem do canal. Ela vem do canal. Acaba se ligando. Porque você pode se identificar com a linguagem. Às vezes as pessoas se enganam. Porque acha que vai falar do mesmo produto. Ah já falou. Mas o leitor é assim. Muitas vezes ele gosta da maneira como você conversa. É o jeito que você fala. É. Ele se identifica com o seu jeito. Eu tenho um jeito para uma louca. Então eu posso se identificar comigo. Você é meu doido. Bom. É isso gente. Eu queria estar falando para vocês. Que é isso. A gente está trazendo aqui. Uma realidade que não tem muito aqui no YouTube. Que a gente está querendo. Pelo menos eu estou querendo aqui trazer para o meu canal. A opinião sincera das meninas. Falar mesmo como que é. Como que é esse mundo de YouTuber. Que muitas vezes é um... É muito romantizado. Sabe muito gramulizado. Muito gramulizado. Sabe muito gramulizado. E não é assim. Todas nós temos dificuldades. Com certeza. E trazer para vocês estarem conhecendo. Fortalecer. O intuito disso é fortalecer todas essas meninas que aparecem. Se você vai lá conhecer. Não gostou desse vídeo. Vai lá no canal da pessoa. Que com certeza você vai achar um vídeo bem legalzinho no canal dela. E aí você vai se identificar. Eu vou deixar todas as redes da Rose. Se inscreva no canal dela. Se siga ela no Instagram. Segue. Ela tem Instagram maravilhoso. Aqui no meu canal também. Se inscreva. Fortalece. Comente. Até o próximo vídeo. Que a outra vai estar aqui ainda no canal do dia. Tchau. Tchau. Tchau.